O Únibus Beleza, vem aqui Beleza, deixa comigo Você cuida dele Lá vem eles Sally, nos tira daqui Desprestamos eles Tá certo, vou achar um lugar pra largar o ônibus Beleza Você tá bem? Ah, maravilha Essa foi por pouco Ele vai ficar bem Não, quero dizer a coisa toda Não vale a pena, Nate Deixe-se ir Ah, não, não, não Você não pode desistir Se deixar esses cretinos ganharem Depois disso Nunca vou perdoar você Não se preocupe, Charlie Eu não vou deixar eles ganharem Qual o seu problema? O que tá tentando provar? Não tô tentando provar nada Certo Então qual é o plano, garoto? Acho que vou pra IEM Tá afim? Claro que sim Certo, precisamos achar uma entrada Sem briga Acho que conheço alguém que podemos chamar Quem? Ah, não Não, não, não Se tem uma ideia melhor, estou ouvindo Quem sabe? Quem sabe? Não Então tá bem Faz a ligação Helena Fischer, correspondente estrangeira Ei, Sully Como é que tá, querida? Ah, não Desculpe, isso não é bem visto aqui Ah, tá bom Vocês podem dar as mãos Não Tudo bem, Helena? Tudo, obrigada Você tá ótima Então, contra a minha melhor avaliação Com essas autorizações vocês passarão pela maioria dos pontos de controle Tá bom Beleza E eu não preciso me preocupar com essas sacolas, né? Claro que não É, pelo menos ainda não Tá certo, lembrem-se Vocês são jornalistas agora Então tentem parecer respeitáveis Consegue dar conta disso? Acho que ela está falando com você Então, o que vocês dois estão aprontando? Só um pouco de pesquisa histórica Certo, então isso explica a pressa Exatamente Nada de tesouros malditos? Não Nada de guerreiros diabólicos? Não Você mente muito mal O quê? Verdade Ah, qual é? A gente não vai começar isso, vai O carro onde ele está? Ah, está lá Vou pegar as sacolas Conto vocês Nate Você ainda está usando ele? Ah, é, estou Ajuda nessa parte do mundo É mesmo? Sério? Não fique se achando Estou vendo que ainda está usando o seu O quê? Oh, oh, é Isso tudo tem a ver com isso, né? Você não entende? Eu finalmente provei Drake mentiu sobre a rota das Índias Orientais Há 400 anos Ele veio pra cá Por quê, Nate? É o que vamos descobrir aqui Não, eu quis dizer Por que essa obsessão? Eu só... só estou preocupada Eu sei cuidar de mim Tá bom? Não, não estou falando de você O quê, Sully? Ele iria até o fim do mundo por você, Nate Só... não peça que ele faça isso Ah, isso não é justo Mas isso quer dizer o quê? Tudo pronto? Se você nos largar na saída da cidade será ótimo Sem chance Vocês dois são responsabilidade minha agora Não vou tirar meus olhos de vocês Se você está tentando achar a trilha de Francis Drake, a gente tem que ir para o bairro antigo Essa é a parte nova? Bom, é tudo relativo A cidade foi fundada pelo menos 3 mil anos atrás Tá bom então, vai na frente Tá bom, lá, tá vendo aquela torre lá na frente? É lá que a cidade antiga começa A gente precisa chegar lá Tá bom, por aqui Tá bom, agora vê se se comporta Sim, senhora Não, sério A polícia tem patrulhas por todo lugar E a gente não precisa levantar suspeitas Pode deixar A gente vai atalhar pelo mercado Tá bom, parece que eles bloquearam a rua Vou ver o que eu posso fazer, vocês fiquem aqui Ei, ela ainda está usando ele Ah é? Parece que ajuda nessa parte do mundo O que isso quer dizer? Não sei Tá bom, não adianta Eles não deixam ninguém passar Ei, vamos tentar por aqui Conheço outro caminho Merda, essa coisa está trancada Esmerhali Hã? Naam? Minfadlig efta Helbed? Ah, tá bom, tá bom Shukran Valeu Que bom que a gente tem você É, sem brincadeira Tá ótimo, mais tiras É, parece que a gente também não vai passar por aqui Temos que achar outro caminho Ei, aqui em cima Deve ter outro caminho Vamos, me segue Vocês estão bem? É, estamos indo Rapazes, a gente não devia estar aqui Ah, qual é? A gente só vai atalhar Vai dar tudo certo Só não quebra em nada Servo, lá vamos nós Tá bom, olha, lá embaixo Aqueles prédios teriam centenas de anos quando Francis Drake estava vivo Certo, bem pensado Ei, Nate Talbot Quem? Ele tem o caderno do Cutter O quê? Espere, Charlie, Cutter? Não temos tempo Se ele pode explicar tudo Espere um minuto Nos vemos lá embaixo Quem? Não tem que ir para aqui Não tem que ir embora Não tem que ir embora Não tem que ir embora Você vai embora Oh, vamos Vamos A coisa A coisa A coisa A coisa Ou Não podia ter deixado isso quieto, né? Vem cá! Não é uma perda completa? Peguem ele! Oi, rapazes! Não é uma perda! 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 Não é uma perda!